E teve um acidente também que interditou a rodovia Anhanguera, uma das principais rodovias do Brasil. Celso Kinger. Exatamente, Samuel. Dois caminhões se envolveram em um acidente de trânsito no início da tarde deste domingo na rodovia Anhanguera SP-330 entre as cidades de Ribeirão Preto e Jardinópolis. E segundo testemunhas, o motorista de um caminhão teria invadido a pista contrária e partido frontalmente com outro veículo. Com o impacto, um caminhão tombou. Duas pessoas ficaram feridas, mas felizmente sem gravidade. A pista Samuel chegou a ser interditada para os trabalhos de resgate e perícia. Agora as causas da colisão já são investigadas pela polícia civil e também a polícia rodoviária.